Música No segundo semestre de 2011, um catequista me procurou, dizendo Padre, nós estamos com alguns problemas na catequese. Quais são? Nós temos alguns meninos que estão faltando da catequese para jogar bola. Aí eu disse, isso não é problema, vamos dar bola para eles. Meu pai gostava de futebol, jogava futebol. E desde criança, meu pai passou a ter um time de futebol. Por volta dos 15 anos de idade, eu sofri duas fraturas na perna, num período de três meses. Machucado, não pude mais jogar futebol, um ano, um ano e meio, mais ou menos. E foi nesse período que eu senti o desejo de ser padre. Aí fui me envolvendo nas atividades da igreja, catequese, grupo de jovens. E no grupo de jovens eu tinha também um time de futebol. Quando fui para Curitiba, primeiro ano de teologia, aí eu comecei um time de futebol. Eu agora vou ser padre, mas eu sou treinador. Eu gostaria de treinar alguns garotos aí. Então eles iam à missa às 9 horas, terminava às 10, das 10 e pouco a meio-dia, treino. Mas em 2011, que começou esse projeto. Glória a Deus, glória a Deus, lá no céu. No segundo semestre de 2015, nós fomos transformando esse projeto social também numa escolinha de futebol. Quem vai ser profissional aqui? Eu! Em 2016, iniciamos a participação dos campeonatos regionais. Aí cresceu muito. Hoje, garotos que nós acompanhamos são em torno de 300 meninos. Então, a partir dos 7 anos. Hoje nós temos um projeto social para acolher todos, principalmente os meninos carentes, com mais dificuldades. Se desses meninos do projeto social tem algum desenvolvimento maior com futebol, depois vão para as categorias de base da escolinha, que são sub-10, sub-12, sub-14, sub-16. E desses que desenvolvem uma capacidade maior, pode ir para as categorias de base do catanduva, do profissional. Nós temos um projeto para acolher, temos um projeto para educar no mundo do futebol e um projeto para profissionalizar. Então, hoje o projeto, ele gera esperança e alimenta sonhos. O Padre Oswaldo, para falar a verdade, é um cara diferente. Não posso falar que ele é de outro mundo, mas ele é diferente. Sonha e faz a gente acreditar no sonho dele. O início de tudo aqui da escolinha, do catanduva, nasceu dentro da igreja. Os meninos que me faltavam muito da catequese. Aí criamos um sistema, um cartãozinho. Eles tinham que ir à catequese, assinava e no sábado, à tarde e no domingo de manhã, iam para os nossos campos, tinha um grupo de voluntários que dava treino para eles. Aí cresceu muito. Nós tínhamos uma quantidade de crianças limitada, vamos imaginar hoje umas 100 crianças. E com isso, começou a aparecer crianças, as inscrições na catequese. É claro que a intenção primeira deles era o futebol, né? Mas quando chegaram à catequese por causa do futebol, começaram a encontrar alguns valores dentro da catequese que até então eles não se interessavam, né? Nós criamos dois problemas. Primeiro foi que muitos meninos iam para a catequese para jogar bola e aí as catequese fizeram reclamar, que eles não queriam nada com nada só para assinar o cartãozinho. E outro problema foi no campo. Todos que chegavam com o cartão assinado tinham o direito de jogar. Então tinham os bonzinhos mais ou menos, bem ruinsinhos. Olha, meu filho, nesse tempo que ele está, ele mudou bastante. Evoluiu bastante, tanto no comportamento, no falar, em tudo. Para nós foi assim, ótimo. Tanto também pelos meninos saírem das ruas e estar se empenhando numa coisa que todo menino nessa idade quer o futebol, gosta do futebol. Então foi bem interessante, viu? Vamos formar os grandes atletas, tanto para o Catanduba como para o futebol em geral, tá bem? Então nós vamos fazer um momento de oração, independente da doutrina de cada um. A gente acompanha o projeto, a parte estrutural, a manutenção, a ideologia, o gerenciamento com os profissionais. E o padre Oswaldo é um presidente muito presente. Ele nos deixa muito à vontade para trabalhar, mas também temos cobrança sim. Nós temos os nossos objetivos, nós temos as nossas metas a serem alcançadas. Pelo fato de ele ser padre, que ele não conheça futebol. Conhece, conhece muito bem futebol. No sábado, ele reza às 6h30. O jogo começa às 8h. Em 8h ele está lá no campo já. Então às 10h ele tem que confessar. Deu 10h ele vai, confessa. Tem vezes que termina uma confissão, ele volta para ver o final do último jogo. Vocês vão fazer o melhor, porque vocês são melhores. Nós temos conteúdo, nós temos qualidades e nós temos uma meta, né? Que é o ser humano, a pessoa humana e dar o melhor. Vem? Alguns campeonatos que nós disputamos a final, as finais, aí é complicado. Eu estou celebrando a missa das 15h e o jogo começando às 16h. Para saber qual era o resultado. Então, o engraçado foi esse daí, né? Que ele estava lá no campo, segurando assim, o alambrado, que tremia, né? E quando o moleque fez o gol, ele pulou o alambrado. O padre de short, eu nunca... De tempo que eu estava, eu sempre vi o padre batindo. O padre pulando, o alambrado correu lá. E abraçando os moleques, eu falei, não, o padre gosta de futebol mesmo. Nossos atletas, eles são trabalhados para entrar no campo de futebol, numa partida e jogar bola. Não é discutir com o juiz, não é brigar com o treinador e muito menos com o adversário. É preparar bem a pessoa para a vida. Porque ela não se dando bem no futebol, ela vai se dar bem na vida. Obrigado.